Quero cumprimentar os membros desta casa, demais vereadores, que assistem esse plenário, que assistem em casa, boa tarde. Na última quinta-feira, nós tivemos uma grande perca, uma perca de um grande amigo nosso, um líder comunitário. Ari, poderia começar a botar umas fotos lá? Um grande líder comunitário, um ser humano, um ser humano que fez muito por aquele bairro. Nosso grande amigo Miguel, conhecido como Miguelão, deixou o bairro da velha. O destino levou ele para outro lugar. Nosso grande Miguel, um trabalho muito bonito que ele fez com aquelas crianças, um trabalho sério, tirando essas crianças do caminho errado e levando elas para o caminho do bem. E ele não tinha medo, não tinha medo de nada. Ele só tinha medo que se não conseguisse tirar uma criança do caminho da droga, tirar uma criança do caminho do roubo. Esse era o único medo que ele tinha, de não conseguir. Mas muitas daquelas crianças do bairro da velha, hoje, estão bem empregadas, e estão no caminho certo, através desse homem. Esse homem que fez muito por aquele bairro. Que pena que ele deixou, muito cedo, 48 anos de idade, a doença veio e levou. Mas ele deixou um legado. Um legado muito grande. Tem mais umas fotos lá, né, Ari? Aquela dos troféus lá, né? Um trabalho, só vejo o trabalho bonito que ele fez. Tanto na área do esporte com as crianças, tanto na área do esporte com o time feminino, tanto na área do esporte com o time masculino. E no time masculino teve um grande parceiro, nosso grande parceiro Sebastião, e ele que não mediria esforço. Em nenhum momento, pode ser chuva ou sol, eles estavam lá. Quero lhe dizer, está ali nosso grande Miguel, olha quanto troféu de vitórias. Vitória com a criançada, vitória com o time feminino, e o time adulto. E nessa grande parte, eu tive a oportunidade, desde 2007, ser um grande parceiro também, dessa grande família, meu grande parceiro Miguelão, que vá com Deus, e que nós estamos orando por você. Esperamos que em breve, alguém daquele bairro, continue o papel dele, que o papel dele foi muito bonito. Mas também, queria fazer mais um pronunciamento aqui, hoje é dia mundial da água. E aos moradores da nossa cidade de Blumenau, não jogue lixo na rua, não jogue lixo nos rios. Essa água nós tomamos, mas com o rio contaminado, é mais difícil de se tratar. Plástico, esgoto. Vamos conscientizar, somos nós que vamos beber essa água. Então, o senhor Doura Blumenau, esse também podia se concentrar um pouquinho, e ajudar, a contribuir com a natureza. E para contribuir com a natureza, gostaria que a TVE mostrasse um vídeo. Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa, ou líquida. Mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cítrico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo. Não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéreo e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas? E que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que cata a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural que fica oculto sobre a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, traças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com o lixo é fundamental. Jogar na rua é nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com saneamento básico em todos os municípios. E, claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso.